E aí, tudo bom? Prazer assombrar de hoje nós vamos resolver a questão 176 do Enem 2022. Eu gosto de começar a dar uma olhada no comando, que é aquela frase que vai indicar o que a gente tem que calcular naquela questão. No comando vem escrito, o número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é. Então a gente vai ter que buscar o número mínimo de dias necessários para realizar um determinado torneio. Vamos descobrir que torneio é esse. Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol, que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes. Sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase, chamada de oitava de final. Os vencedores das partidas das oitavas seguem para jogar as 4 partidas das quartas. Os vencedores das quartas disputam as duas partidas das semis. E os vencedores avançam para a grande final, que define a campeã do torneio. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de, no mínimo, 3 dias entre 2 jogos por elas disputados. Ou seja, se o time disputar uma partida, por exemplo, um domingo, só poderá disputar a partida seguinte, a partida quinta da mesma semana. Ou seja, disputou domingo, folga, segunda, terça e quarta, que são os 3 dias, e disputa na quinta. O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é... Então bora lá, bora começar imaginando um grupo 1. Composto pelas equipes Alfa, Beta, Campeã e Delta. Eu vou escolher uma equipe aqui para seguir até o final do torneio. Que é a equipe campeã. Vamos ver quantos dias, no mínimo, uma equipe precisa para ela ser campeã. Ou seja, quantos dias, no mínimo, o torneio vai durar. A C precisa jogar primeiro com as equipes do grupo. Alfa, Beta e Delta. Então ela precisa de 1 dia para esse jogo, 3 dias de descanso, 1 dia para enfrentar a equipe B, 3 dias de descanso e 1 dia para enfrentar a equipe D. Depois que ela enfrenta a equipe D, ela tem mais 3 dias de descanso. Então essa é a primeira fase composta por 4, 8, 12 dias no mínimo. Então a primeira fase, 12 dias no mínimo. A equipe C se classificando, ela tem que jogar as oitavas, depois ela tem que jogar as quartas, depois ela tem que jogar a final. Aqui nas oitavas, ela já descansou, então ela precisa de 1 dia para as oitavas, descansou para as quartas, jogou as quartas, descansou, foi para a semi, descansou, jogou a final. Aqui ela vai precisar de 4, 8, 12, 13 dias. Logo, para ser campeã, ela precisa de no mínimo 25 dias, que está na minha alternativa B de bola. Então você tem que montar um esqueminha que fique clara a interpretação de dias de jogos e dias de descanso e que isso tudo vai ser um somatório no final. Beleza? Espero que tenha ficado claro dessa maneira que eu fiz. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.